Acho que eu nunca te vi tão assustado assim. Dizem que é pelo Ramadão, como se fosse um ato de perdão. Eles vão soltar todos os prisioneiros da solitária de volta à população afora. Os piores dos piores, fanáticos do Ísis, Aburamar. Sabia que vão me matar? O governo me deu 20 anos. Homossexualidade. Mas aqueles monstros, Bujamal e seus homens, não vão me deixar viver 20 minutos. Me ouça, por favor. Diga que ainda pretende nos tirar daqui. Você foi responsável por apagar as luzes e o shake de vocês desapareceu exatamente na hora errada. Não sei o que aconteceu com ele. Talvez eu arrume outro jeito. Tem uma coisa que você pode fazer. Um pedaço desse chiclete. Esse chiclete é como ouro. Ele será preciso para sair daqui. Esse pedaço de chiclete vai tirar a gente da prisão. Vai começar o processo. Amigo, às vezes eu não sei o que é maior. Se são seus planos ou suas mentiras. Se me acham mentiroso, eu vou levar para o lado pessoal. Vou lhe mostrar. Assim como as asas das borboletas, esse chiclete vai começar uma cadeia de ventos que vai terminar do outro lado do mundo. E aí E aí E aí E aí